E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série mods. E quem tá aí? Fala aí, Santana. E aí galera, beleza? Tô de volta aí depois das festas, galera. Uns 5 vídeos fora, sumidos pra caralho. Os caras vacilam pra caralho, né? Tá dormindo pouca de Santana, não sei o que e tal. Tamo aí, tamo aí, galera. Hoje a gente vai fazer uma parada aqui meio... não sei se vai dar certo não, vamos ver. Vamos ver primeiro se o bicho tá lá, né? Vamos ver. Porque eu ouvi ele lá ainda agora e deixei ele lá. Olha aqui, ó. Esse aqui, galera, é o pai dele. Olha lá, onde eu deixei o pai dele. Tá aqui, né? Olha a distância que a gente vai percorrer. É a distância que eu levei ele pra longe do pai. E também tem aqui o tio. Esse aqui é o macacão. O tio dele era pra tá aqui, hein? Porque eu não vi o tio dele, não. É o giganto... Boys. Aquele ali foi o macaco Boys que a gente passou. Passamos por um giganto Alpha. E o giganto Boys, eu não sei onde tá. Eu deixei ele lá pra trás também. Mas se ele aparecer por aqui, é um artefato roxo. E o filho do Alpha, ele tá bem aqui. Como eu já disse pra vocês, que dá pra lá... Ah, não. Ih, caralho. Um Alpha Rex. Calma aí, deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Não, Alpha Rex normal não. Tá com o AI pegando fogo. É, isso que eu ia falar. Deve ser de mod, é. Olha aí, deixa eu tentar ver. Ih, quem já quer pegar, gente? Já? De essa altura? Olha lá. Prime Alpha. Tiranossauro. Leve 84. Vou tentar dar logo um sossego ali a um nesse bicho aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tivesse um filhote com esse aqui, dá pra gente dar mais também, um Alpha Rex. E aí, será que tá pegando? Pô, ele é rapa caralho. Não é? Deixa eu deixar o tu aqui. Pera aí. Deixa eu deixar o tu aqui em cima. Tantana tá com o Lobo de Torpor, vai ter o Dragon Verde bem ali em cima. Tantana tá com o Lobo de Torpor porque ele vai tentar desmaiar o... 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 Giganto Filhote. No... Com o Lobo. Que ele derruba muito bem. Eu já testei com o Alpha... Doidicoros e ele derrubou rapidinho. Então a gente vai testar com aquele bichão ali. Deixa eu matar esse Rex aqui logo. E meu, maco não quer funcionar, de botão direito. Hum. Não, correu. Puta que pariu. Esse negócio de correr tá foda, Tantana. Ih, já foi lá pra baixo. Caralho, correu com força, hein? Corre com força. O negócio de correr tá muito chato, velho. Ah, o bicho corre. Pô. Olha lá. Tá mais rápido que o Rubinho. Né? Cê é louco. E eu não sei nem onde tá ele agora. Aí, aí ele aqui é de baixo mesmo. Aí é foda. Dentro da floresta aqui eu não vejo nada. Tem um tatuzinho ali, ó. É Alpha? Tá tudo normal? Não, acho que é Alpha, hein? Tá fumaçando? Tá fumaçando aí, ó. Ali na direção, na ponta do... Naquela reta ali, ó. Tá brigando com o Lobo. Não, não. É um tatu... É um tatu normal, é. Tatuzete. Tá brigando com o Baby, o Baby e o Lobo. Baby... É Juvenil, que eu liguei tudo lá. Deixa eu matar essa bicho logo aqui. Porra, quero meu maco. Tá fumado, tá... Olha o que o knockback dá. Morreu já. Joga pro alto, Dragonville. Tô tentando aquele Rex não vai voltar não, velho. Caiu lá pra baixo. Vamos... Vamos vir andando pra cá. Pro lado de cá. Se ele vem, tu corre e eu meto bala nele. O dragãozão verde lá em cima, ó lá. É, eu vi já. Insano ali, ó. Ah, galera. O Má descobriu como é que pega a carne. É do Golden Dodô. É, Golden Dodô. Pô, esse doente aqui era Alpha, velho. Eu sei. Ah, matei ele. Você pegou o Lúcio dele? Não, não peguei não. Pode abrir, vê se tem. Alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Ele tava aqui dentro, galera. O filhote giganto. Alpha giganto. Ó, o dragão pousou aqui. O Alpha giganto, ele corre da gente. Ele... Alpha giganto, o filhote. Ele corre. Todos os filhotes correm. Quero domar ele. Mas cadê? Tem que ficar ligado aqui que nasce um monte de bicho sinistro. Ah, o Rex desceu aqui, ó. Ah, tem um ali, ó. Um Alpha giganto também. Será que é o gigante da gente? O gigante do filhote? Eu acho que esse aqui bugou. Ele tava por aqui. Ah, ele aqui, ó. O gigante do filhote aqui. É esse aqui. Tá aqui embaixo no lago, só tá. Eu vou em cima de pegar, peraí. Deixa eu ver se ele foge de mim. Eu tô do lado do dragão verde. Fugiu, fugiu. Ele já é grande pra cara. Já é do tamanho do dragão. Tá entrando na floresta, o viado. Voltou, voltou. Deixa ele fugir. Deixa ele fugir pra um lugar bom aí. Que aí a gente mete boca nele. Lobão. Esse lobão aqui, o povo. Põe o que nele? Me li? Ele tá indo lá pro lado do pai dele, parece. Deixa eu tentar atrair ele pro outro lado. Volta pra lá. Passa do outro lado do rio, velho. Mas só que... Isso, por aí. Isso, aí. Aí, agora foi pro lugar bom. Like. Deixa ele lá. Não, tá indo pro lado do pai dele. Deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer ele e virar. Volta, volta, volta. Caraca, tá indo lá pro outro lado, velho. Tá, deixa ele ir logo que eu vou pegar o Santana. Que a gente já devia ter desmaiado esse bicho. Eu devia ter desmaiado não, que eu não sei nem quanto topou esse bicho tem, velho. O Alpharex ali. Santana, tá na mesma montanha que eu te deixei? Tô, tô do lado do lado. Onde você matou o Doidicruz aqui? Tô do lado do dragão verde aqui. Onde é que tá? Ah, eu aqui. Tô chegando, vem. Fica aí. Ah, tá vendo. Vem. Vem aqui de baixo. Vem. Vem. O outro dragão, eu não vim com o dragão, galera. Porque aquele dragão lá, ele pelo visto é só pra matar os bichos mesmo. Porque ele não pega na pata não. Só esse aqui. Esse daqui no dia a dia tá sendo mais útil. Tô percebendo isso agora. O gigante tá... Ah, tá ali, ó. Tá vendo? Então eu vou... Tu vem, tu tenta atrair ele pro outro lado. Ó, lá não tá... Cadê ele? Eu vi ele ainda não. Aqui, ó. Aqui, ó. Faltam o meu bicho aqui. Mete boca nele, vai. Eita porra. Ele corre da gente. Ele tem... Ah, ele tá correndo pro outro lado. Vai lá, vai lá. Vai atrás dele, vai atrás dele. Isso, vai mordendo. Aí, bugou. Morde ele. Vai mordendo, vai mordendo. Ih, cara. É pra cá não, vai cá não, vai cá não. Vai pra lá, vai pra lá. Isso, vai pra lá. Eu ia mandar no lobo, mas vai indo, vai indo. Tenta aí. Tenta de roubar ele. Se ele bugar na parede, que vai ser bom. Tá querendo pra lá. Ó, tem que ficar assim, ó. Urralando ele. Volta, volta, volta. Aí, aí. Vem, vem, vem. Vem agora, vem agora. Morde com força, morde com força. Vê se ele desmaia. Vê a hora que ele vai desmaia, não morre demais não, tá ligado? Senão vai foder o bagulho. O time dele. É toda uma. Isso, vai indo, vai indo. É gigante, tem que ter vida pra caralhar essa porra. Eu tenho que aguentar. Eu vou ajudar com a bala agora, já que ele tá travado. Eu tô com a bala aqui na mão. Bala sinistra. Calma aí. Tá caindo, tá caindo? Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo? Não, tá não. Toma. Vai, vai, vai. Vai mordendo, vai mordendo, que eu vou atirar também. Bugou hard. Ih, vai sair, eu acho. Pera aí, pera aí. Deixa eu vir por trás aqui. Ele é adolescente já, isso aí. E fica ligado aqui, porque aqui tá spawnando muito alfa. Eu tô batendo. Mordendo a perna dele, isso. Não, isso dá pra saber se você tá acertando, que ele faz o barulhinho. Não, eu tô ligado, é que eu não quero dar uma a mais. Caiu, caiu, para, para, para. Aí, beleza, derrubamos. Caralho, gigante. Gigante alfa. Caralho, fudeu, Santana. Like. Pera aí, agora é Prime. É Prime. O outro também era Prime, não adianta dar ração. A ração do dilo pro tatu não funcionou. Pera aí. O que que tem aqui do lado? É um dilo? Ah não. É uma fence. Esse aqui foi o Mark que fez outra vez. Olha, caralho, Santana. 705 mil de vida. Mas vai nerfar, eu acho. Mas vai ficar pelo menos com 300, eu acho. Já pôr um passivo aí, né? Tá no passivo já. Vou tirar a arma da mão dele. Cuidado, Santana, com o contra aí. Aquela parada. Não, não, já tirei. Já mudou de teclado? Já teclado já, já. Ah, dá para botar várias paradas dentro dele. Esse aqui vai ser fácil de cuidar. Caralho, 705 mil de vida. Ele é muito foda, esse daí, velho. Aí, esse Lobão aqui é o bichão, hein? As balas ajudaram, mas o Lobão fez o serviço maior, eu acho. Porque ele com um alfa doidícoro, ele derrubou sozinho, rapidinho. 3, 4 mordidas, já o bichinho resolveu. Olha, dá para jogar um monte de Prime dentro dele. Eu topo, eu topo. Não, pô, tá demorando pra descer pra caralho lá. Pô, 80 mil de topo, Santana. Isso é louco. Por, like. Eu vou... Eu tenho um pike aqui, ó. Enchendo o saco aqui. Tenho o quê? Um track. Pack. Pack, mata. Mata, marde. Isso. Caralho, giganto, giganto alfa. Meu Deus, olha o dano desse bicho. O dano não, olha a vida desse bicho. Topo 80 mil. E tá caindo tranquilo o topo dele, Santana. Só que o bicho não come, véi. Porra, aqui o foda aqui é que aqui tem Mega Neuro pra caramba, hein. Ele não quer comer, véi. Bom, já vou até sair de perto, tem uma Mega Neuro aqui enchendo o saco. Ah, tá lá. Ah, não quer comer não. A fome dele não bateu ainda, dando certo. É... Eu nem me liguei. Acostumado aqui que os bichos estão comendo rápido pra caralho. Isso aqui tá demorando, aí eu... A fome tem que descer a 50. Agora, vamos ver. Não sei se ele vai... Quanto vai ficar? A gente deu um tiro a mais, se mordeu a mais... Ah, mordeu de boa. Ih, rapaz. Demorou um pouquinho. Mas a efetividade dele. Não, de boa. 99.2. O que perdeu foi da Prime, meu. Beleza. É, a gente tem que ficar esperando agora essa porra da má, véi. Não tem jeito. Deixa esse bichão aí. Vamos ter que ficar aqui fazendo a contenção. E vamos dar mal o bichão. Galera, o bichão levantou aqui, olha só. Olha só. Olha só quanto de... Quanto de vida que o bichão ficou. Eu pensei que ia cair e cortar pela metade, mas olha isso, cara. Olha isso, Santana. Um bichão que a gente vai poder montar. Acho que vai poder montar, né? Um bichão... Ele tá adolescente, né? Olha a maturation dele onde tá. Metade. Um bichão onde a gente vai poder montar. Com isso tudo de coisa. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Porra. Para de ficar enfiando o Prime nesse bicho. Deixa eu pegar até um pouco aqui. Meter carne depois dele em casa. Vamos levar ele pra casa. Só que a gente vai ter que levar... Andando. É, tem que ser andando e tem que dar a volta. Que gigante não sobe no cat, seu já de coisa. Ele tá seguindo já, né? Caramba, chega a já dar medo, véi. Os olhão vermelho pro lado da gente. Nós vamos ter que dar a volta aqui por cima? Ele tá vindo. Ele segue de boa, viu? Porque o gigante corre pra caramba, né? Então. E ele é mais fácil de cuidar. Tem que ficar ligado aqui e ver se não aparece um bode aqui na frente. Olha aqui um... Um adolescente... Adolescente? É, baby. Juvenil, parecer atérico. Ah, o alfa tá lá do outro lado do rio. Vamos matar aquele alfa, pessoal. Vamos lá. Deixa ele aqui? Eu quero ver alguém matar esse bicho. Deixa eu ver aqui. Não, eu quero ver alguém matar não. Aquele gigante lá mata. Eu acho que mata. Porra, mas vai ter que dar uma bocada até amanhã, né? Vai ter que dar uma bocada pra caralho. Deixa eu ver aqui a vida deles. Quanto que tá cheio. Tá lagando aqui. 81 mil de vida que tá cheio a vida dele. Ele tá comendo igual louco aqui. 81 mil de vida. É 80 mil ou é 800, essa porra? Acho que deve ser 800, né? É um milhão de vida isso aqui, né? Eu acho que é, Pedro. Nunca vi teu número junto. É, não tem ponto pra saber? Deixa eu botar os pontos aqui. O lado do outro lado tem... Tem rex, tem... Tem dois tatu. Vamos matar aqueles alfa, falar? Vamos. Vamos lá. Deixa eu... Deixa ele aqui. Botando no neutro aqui. Ele fome quem ataca aí. Mas ninguém ataca o gigante. Só os outros lá. Você vai aí que eu não vou atacar. Ah, tem um macaco boss ali também. Olha lá. Ah, tá vindo pra cima o macaco boss. É, vai ter que matar os dois juntos. Eu vou com o lobinho. Nossa, não vem pra caralho. Matou o... Ah, morreu esse lobe. Ele tem 100 mil de vida, esse lobe aí, mas... Ah, eu já vou ficar por aqui. Esse, ah, o macacão aí, ó. Será que dá pra desmaiar esse macacão com os lobos? Sei não. Olha o rex, chusão. O rex tá vindo pra cá, hein. Ih, caralho. O rex tá aqui, ó. Vem pra cá correndo com o foco. Ih, acabou minha estamina. Deixa eu dar bocado. Olha o macacão também tá na sua bota. Tá na minha bota também? Ih, vai virar. Esse aí é boss, hein. Ih, caralho. Acho que a gente mexeu o catu com os varacus. Deixa eu trair esse bicho mais pra cá. Aqui pro canto aqui. Toma. Sacrando já, ó. O lobão upou aqui, vai pouquê nele. Toma uma bocada, toma uma bocada. O lobão upou? Bota a vida nele. Pra ele ficar bem tão cão, pra gente poder dar mal os bichos, tá ligado? Pra ele aguentar a porrada e ficar dando torpor. O rex tá correndo pro lado aí agora. Aí, virou pra mim agora. Like. Deixa eu dar porrada aqui no macacão. E do rex. Pegou um guerreiro, vamo lá. Morreu já o rex. Opa, opa. Para, para. Queria ver o loot dele. O macacão tá vindo pra cá. Eu não quero matar esse macacão não. Então, vamo tentar dar um mod nesse macaco aqui e ver o que acontece. Chega aqui. Tô indo aí. Tu acha que a gente consegue derrubar esse macaco? A gente deu 80 mil de topo rapidinho naquele bicho lá, véi. Vamo lá, tô indo aí. Aí, chega aqui. Tu tem 100 mil de vida. Eu acho que dá pra... Se eu começar a dar muito dano, eu tento atrair ele. Tu corre, entendeu? Vai, vai. Tá. Mete a porrada. Mete a mordida nele. Ata porra. Vai, mete a mordida. Você foi direto. Vai, vai. Morde aí. Aí, por trás. Tentar tancar ele aqui. Tá mordendo, tá mordendo. Aí, isso. Aí, correu. Vai, tá correndo pra cá, mas ele vai travar. Aí, caiu, caiu. Caiu? Caiu, caralho, sério? Caiu. Caralho, esse lobo é muito bruto, cara. Ó, tem uma maganeura do lado dele. Maganeura? Sai de perto, come aí. Cadê? Sai de trás dele aí, safa. Sai de perto dele. Sai de perto dele. Ah. Ah, caralho, ele tá me batendo. Come aí, deixa eu dar uma facada aqui, ó. Faca de fogo? Que fodeu. Come aí. Mas calma, como fica? Acalmou na cara. Acalmou na cabeça. Pera aí, olha a cara dele. É uma pump action, ó. Ah, caralho. E aí, vai acordar, Santana. Meu Deus. Santana. Por quê? Segura tua porra. Segura. Pega a prime, Santana. No meu dragão, rapidinho. É igual a de moda essa porra, velho. Botou o porra dele. 4 mil de peso. Ah, caralho. Dei carro normal pro bicho. Que maluquice é essa? Não, não. Não foi, não. Beleza. Topou, topou. Agora eu acho que tá de boa. Tá melhor. Tá comendo? Tá comendo igual louco. Dá mais, isso. Bota mais. Ele tá com muita fome. Pegar mais? Bota mais, bota mais. Porra, peraí. Não sei, não sei. Não sei, tem quantos aqui? Não, acho que isso aqui dá. Bloquei 200 aí. Tá de boa. É, porque ele tá com muita fome lá. E a fome dele tá caindo rápido pra caralho. Mas é pra domar rápido mesmo, porque... É, o consciente dele é muito rápido. Olha isso, já foi. Meu Deus, Santana, o macacão gigante. Boys. Quanto de vida ele ficou? 31 mil de vida. Não é roubadão, não. É tranquilo. Mas esse aqui é grande, hein. Esse é o macacão grande pra caralho, Santana. Olha. Você farma cá. Farma. Ih, farmeu o rex. Mas não veio luz. Ele veio, veio, veio uma popy action com 123. Vê. É, uma apreência azul e um pike ramshack. Ah, tá. Deixa eu... Botar um pouco de vida ali pra ver. É, não sobe muito não, sobe um pouquinho a vida dele. Mas vai que aqui nem é a build mode. A build mode eu botei 100 mil. Quando eu renisei o servidor, foi com 200. Eu coloquei o... Sai. O nosso gigante tá onde? Tá ali? Tá lá pra frente. Tá ali. Ninguém ataca ele não. Vambora, vamo pra casa. Nossa, agora a gente tem um... Um macacão. Caralho, eu dou uma macacão. Caralho, esse lobo é muito bom, Santana. Meu Deus do céu. Eu não dei nenhum tiro no bicho, véi. Eu não vou fazer mais bola, não. Três mordidas. Três mordidas, praticamente. Nossa senhora, que lobão foda, véi. Esse é o Poison Wolf, cê louco, hein. Dano de... Dano de... Como é que fala? De veneno, cê louco. Vambora, gigante. Ó, tem um... Ah, caralho, tem que ver se ele tá com carne. Acabou já, ó. Meu Deus. Tem que botar um packzão de... Dois mil carnes nele. Vou até lá, vou pegar mil, mil prime aqui. Vou tá copa dentro dele, ver se ele aguenta. Eita, aguentou, foi tudo. Ah, dá pra botar um packzão de dez mil carnes dentro desse bicho, Santana. Vai ficar de boa. Ele vai, ele cresce sozinho. É, ele fica de boa, hein. Ele mesmo se cria. Ele aguenta peso pra caralho. Então vambora, botei mil prime dentro dele aí. Caralho, fizemos uma festa aqui. Fizemos uma festa com força. Hã? Uns alfa que tá do outro lado. Estatua também? É. Então vamo lá. Vou dar um U aqui. É, já é bom pra matar, ó. Já era bom pra upar o macacão. Ah, é, né? Deixa eu pegar esse macaco, eu ver se ele é bom de matar mesmo. Vai lá. Vai upar o macacão mesmo. Vai a dedo, Santana. Santana é bichão. Tá vendo? Porque eu tenho que fazer dois vídeos de Santana. Santana não tá aí. Eu não penso. Eu vou embora. Não U pros bichos na área. Então vamo já chegar aos trondanos, vai. Vamo ver se esse macaco é bom mesmo. Vem. Com força. Isso aqui é boss. Isso aqui é forte. Toma. Vem, Santana. Vem morrer da gente. E eu? Vai que tá merda. Será que vai dar? Não. O macaco é insano. Acho que não vai dar tempo nem eu chegar aí. Será? Mas tem um monte de coisa aqui. Vamos estar tudo tão vivo. Toma. Toma porrada. Na cabeça. Peguei. Peguei. Com força. Deixa eu dar uma pedrada outra vez. Pega. Pega não. Pega pra cima. Toma a mão usada então. Toma. Ah, morreu um. Toma porrada. E veio o loot aqui já. Morreu os dois. Viu o loot aqui no outro. O outro que matou foi tu. Foi então, vem. Loot pra caralho aqui. Ah, veio bala de canhão. Bala de canhão. Bala de basur. Aqui o pôr, Pedro. Põe o quê? Vida. Bota vida com força, Santana. Liga o macaco na vida. Só deu um level. Só deu um level? Ah, então tá no máximo. Se matou dois bichos desses, ele não ganha o level. Matou o tatu. Vou botar aqui mil de mili nesse bicho? E tome vida. 42 mil só. Vambora. Ele tá com torpor. Ele tá levando torpor. Ainda tá subindo? Tá subindo. Deixa eu dar um narcótico. Como é que fala? É... É... Fudeu. É... Estimulante, estimulante. Vou dar um... Vou dar um gama aqui. 3. É, a gente vai levar os bichos pra casa, não é, Santana? Uhum. A gente vai levar os bichos pra casa. Eita, porra. Olha um dele. Nossa senhora. De noite fica insano. Vamos levar os bichos pra casa, galera. Quando a gente chegar lá, a gente volta. Vai ser uma viagem insana, hein. Beleza, galera. Tamo em casa aqui, ó. Já trouxemos o nosso disco pra casa. Foi uma volta da porra, né, Santana? Porra. Demorou tanto que o mar até chegou aí. Fala, irmã. E aí, pessoal. Chegou do trabalho. Tá aí com a gente agora. Nós tamo aqui... Alimentei o bichão aqui. No meio do caminho, achamos um lobão verde pro Santana. De poison também. Santana já pegou pra ele. Botamos ração e tal. Damos uma mal ali atrás. De boinha. O gigantão tá aqui, ó. Eu tô impressionando que a vida desse gigantão, velho. Eu acho que essa vida aqui, quando ele iniciou o servidor, ou ele crescer, talvez ela seja nerfada, né, irmã? Não sei. É muita vida, cara. É um milhão de vida. Isso aqui é um milhão, eu acho. É muita vida. É muito topo também. Ele é todo demais, isso aqui. E o nome dele, Santana, falou que vai ser Insanimus, né, Santana? É, Insanimus. Então já vamos botar aqui, ó. Insanimus. Insanimus. Isso aí é o bichão. Esse é o tal do bichão doido. Vamos terminar o vídeo aqui? O pano nosso, o mega-pteco insano, né? Vamos lá no... Mandando pro lado do gelo aqui, que tem vários macaquinhos e tal. Ele tá tomando topo ainda, cara, o macaco. Vamos aí. Aqui, tem dois... É, coisa aqui. Aí, acabou. Mas tá subindo de novo. Pera aí que eu vou resolver esse bagulho. Pera aí que eu tenho 100 logo estimulantes, eu vou meter neles logo. Isso logo já zeradão, vou meter logo 100. Deixa ele ficar ligado. Para de subir isso. Deixa eu pegar aqui na geladeira. Cadê? Ó o macaquinho aqui, ó. Macaquinho? Macaquinho? Ah, o macaquinho azul, eu vou matar com o macacão, para upar. Ó, acho que tem... Tem quatro macaquinhos aqui, Pedro. Tá, vou matar com o macacão. Ah, eu vou contar pra galera, Santana, que você fez. Todo mundo pedindo, pô, dão-me um espinho, dão-me um espinho, não sei o que... Santana foi lá aí, tome espinada, matou o espinho BD de fogo. Achou o espinho BD de fogo e matou. 116. 116. Até o pei. É. Aí descobriu assim, descobriu que era 116 matando, mano. Só descobri assim. É, ó, arrojei que o Santana devia um leve. Meu Deus, o Santana falou que se passando água, marcaram de ruba a gente. Ah, cheio de like isso, cadê? Deixa eu ver. Ah, Santana, derruba? Ah, derruba não, Santana. Mergulha, mergulha. Ah, mergulhou com força e caiu. É, mas tem que mergulhar muito mesmo. Ih, não monta mais não. Ô, louco, tem que chamar ele pra fora. Caraca, isso aqui é uma fraqueza, hein. É igual o dragão, né? É igual o dragãozão, mas o dragãozão te empurra o macacão. E ele fica lá, debaixo d'água. Tá vendo agora? Ele não nada, não. Deixa eu pegar aí. Usa o dragão pra nadar. Usa o dragão pra nadar? Ah, o nosso dragão, aquele dragão antigo, é foda pra caralho. É, eu gosto mais daquele do que o do novo, sabia? Aqui atrás ele, ó. Ele é o outro mais bonito, mas porra, ele é muito mais funcional. Mergulha, pega bicho na pata. Mas aí é bonito pra caralho. Ó, matei o macaco. Deixa eu pegar o esquivo aqui. O macaco é bom, que ele upa, porque é level 500. Dá muito... Ah, não pegou nada. Não tem nada desse macaco. Tô perdoa aqui, ó. Tá me vendo aqui? Tem quatro aqui. Tô te vendo. Ah, foi. Metei a porrada com o macaco. Será que eu acerta uma pedrada? Um blank e um verde aí, ó. Deixa eu ver se eu dou uma pedrada, se eu consigo acertar. Se vai. E não. Olha, a réia desse macaco aqui é rápida. Caralho! De novo. Puta. Caralho, não certa não. Toma então. Porrada. Morreu. Macaco é um bruto, hein. Toma. Toma, macacada. Toma, macacada. Ih, tô pro outro lado. Carinha, carinha. Aqui. Bate, bate. Magou. Magou. Já fugiu. É, matei, matei. Tem um fodão vendo. O macaco ficou puto, ó. Ó. Esse macaco aqui é grande pra caralho. Ah, esse aqui é o macaco grande pra caralho. Olha só o tamanho. Ó, ó o dragão do lado. Ele fica... Ele... O outro macaquinho... O outro macaquinho não. O outro macacão da gente. O antigo macacão. Ele cabe debaixo desse aqui, né, mano? Fica tipo o abração, né? Aí, mano. Boguei aqui, Nitor. É, ficou tipo filhote mesmo. Aí vou botar mais um... Eu botei mil de mili nele. Botar um pouquinho de mob speed pra poder dar uma volta por aí. Ih, não meta não. Ih, caralho. Gastei quatro pontos, eu acho. Deu um macrozinho. Cada clique do meu macro é três, quatro cliques. Aí foi... Distribuiu, mas não apareceu nada. Ô, ô, Pedro. E ele fica de pé, né? Você pode ficar de pé na nuca dele, hein. É, esse aqui a gente pula e fica andando em cima. Não é que nem o outro, não. Teve uma poda me atacando. Opa, um afim. Aí. E ele tá tomando topo de novo. E eu dei 100, estimulante pra ele, hein. Olha só. Aí, eu pôo de novo. Ô, ô, Pedro. O patrão mandou um feliz natal pra você pulmar também. É nóis. Não pode esquecer. Feliz natal pra todo mundo. Só que você já faz parte da família. É, opa, nice. Like. Tá importante agora, hein. Tá louco. Ah, agora sim. Agora sim. Like. Feliz natal já passou pra galera do vídeo, mas feliz ano novo pra geral também, né, Santana? É mesmo, cara. Deixa eu dar um feliz natal atrasado, hein. Feliz natal atrasado. É isso aí. Feliz ano novo. Já essa semana aí já é feliz ano já é. Feliz ano novo. Santana ficou no whisky que sai mais, pô. É, Santana tava curtindo, tomando as carrafadas. Só no whisky, né, Santana? Cêveja, whisky. A família o whisky vai, caralho, cêveja. Dois dias, malba, caralho. Dois dias. Like. Esse macacão aqui. A gente só tá upando, matando macacos? A gente já, já, nesse vídeo aqui a gente já andou muito lá pro meio do... Da avenida do farm, galera. Eu tô até com medo de sair com os bichos mais... Michos terrestres. Pro lado de lá, porque se um boss acha a gente... É, vê a gente de longe e vem correndo, a gente não consegue fugir dele, porque ele anda muito rápido, cara. Aí a gente... Esse aqui não farma, galera, ó. Aí eu tô evitando, ó, ficar indo pro lugar que eu sei que spawna muito boss. Lá na avenida do farm, no caso, que spawna dois, três, às vezes. Pra poder não perder os bichos, né, porque eu sei com certeza que vai perder, porque... Bicho, é muito insano. É foda, ele leva cinco mil, não dá pra brincar, não. É muito boss, hein. É, muito boss. É, eu tenho que fazer a parede lá da minha casa, velho. É, mas tá fazendo um muro de contenção lá, anti-boss. 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 Minha casa fica bem no início da avenida do farm, né. É, fica bem no início, é. Aí o mar vai fazer um murão maneiro de fence castelo, já fez os fence, já vai fazer hoje, né, mano. É, eu vou pegar ela aqui agora. Então, aí ele vai fazer um muro, não é pra impedir dos bichos querem morder o muro dele. Só vai morder se ele atacar os bichos e ele sair de fora, aí os bichos vão ficar mordendo a estrutura dele. Mas é só pros bichos impedir dos bichos, tipo assim, bater a cara lá e voltar. Entendeu? Aí já ajuda, né, mano. Vai impedir dos bichos ir pra casa do mar. Mata meus bichos tudo lá dentro. Mata tudo, quebra a casa e faz tudo. Porque lá dá dano em metal, com certeza. O macacão, esse aqui já dá dano em metal, o outro também dá. Já quebra tudo. Os boys, então, vai matar com uma bocada só. Isso é louco. Mas eu acho que tá bom, ó. Esse macacão já tá ficando no level insano aqui, ó. Olha só, botei mais vidas, 72 mil. Tá no level 377, 79. Nesse vídeo a gente domou esse macacão aqui. É o macacão boys, é a versão tonada do outro. Esse aqui é do Anunnaki Genesis. E o outro macacão, o Ismael Gorila. É do mod, quase, o mod de tipo que paralelado ao Ismael Dragon. Que ele farma e tal. A gente usa mais pra farm agora. Esse aqui que é o macacão de dano. Então, e pegamos o gigantão sinistro, né. Porque, e no próximo vídeo a gente vai mostrar, ver se consegue mostrar no próximo vídeo, aquele gigantão adulto. E testar ele por aí, ver o dano dele. Ver se a vida vai ficar daquele jeito mesmo. Se ele vai nerfar. Mas é isso aí, fala um tchau Santana pra galera aí. Falou galera, um abraço aí. Sempre voltando aí. 2016 tá chegando, os melhores conteúdos insano. Vai tá aí pra vocês aí. Um abraço a todos aí. Fui sim. Caraca, dei um lag aqui agora por causa que o Dimorfodão bugou o corpo ali. Dá um tchau pra galera aí, Mar. Pessoal, até a próxima, hein. É isso aí. É isso aí galera, se você gostou, like favorito sempre. Valeu, falou e até a próxima. Fui.